Então, vou mostrar aqui para vocês esses últimos vasos que eu comprei. Fazia muito tempo que eu não comprava vasos, quase um ano já, que eu não comprava. Muito difícil escolher pela internet para entregar em casa. Comprei esses. Vou mostrar aqui quão lindo eles são. Já vieram pintados assim. Tamanho bom. Tamanho bom mesmo. Não sei quantos litros ainda, cada um. Eu achei bem interessante porque eu gosto de coisas pintadas, tudo. Só que eu não consigo pintar, eu não sei pintar. Tenho muita vontade de aprender e um dia eu vou aprender a pintar. Assim como aprendi a fazer crochê, aqui na internet, no YouTube vendo os vídeos das meninas que ensinam a fazer crochê. Eu aprendi a fazer crochê e um dia quem sabe, e sim, eu vou aprender a pintar. Então, já vieram os pintados, né? Se eu fosse escolher ou pagar para alguém pintar, eu ia fazer as estampas de cactos. Mas só tinha nessas opções. E eu gostei muito. E vou falar um pouquinho dos valores, né? Para tirar noção. Muitas pessoas ficam perguntando o valor para tirar uma noção, né? Para ter uma noção. Como que varia o valor de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Então, eu estava super precisando mesmo. E foi um achado, esses com pintura. E, né? Por ser tão grande. Então, vamos falar o preço. Esses meia lua, eu peguei três. Cada um foi dois reais. Dois reais, dois reais, dois reais. Esse outro, dois reais também. Esses meia lua é bem bom para colocar na parede. Por falta de espaço, a gente pode fazer um furinho lá atrás. Até é com um preguinho, uma faquinha. Esquentar a ponta da faca e fazer um furinho. Ou com furadeira, né? E ponhar na parede, colocar na parede. Fica bem legal. Eu tenho aqui no muro de casa. E fica bem legal. Só que são pequenos, né? Aí, este aqui. Então, no caso, são um, dois, três, quatro. Meia lua por dois reais. Esses aqui foram dois reais. Esse modelinho, dois. Este, dois. Esse do aqui, velhos, dois por doze reais. Esses dois, doze reais. E esse trio, o doze reais. Veio esse triozinho assim. Doze reais. Olha o tamanho. Não é tão pequeno, não. Um tamanho bom. Ó, doze reais. Aqui, ó. Veio esse triozinho por doze reais. Deixa eu ver se eu acho o preço. Quantos litros? A letra está bem difícil de entender. Então, não dá para saber quantos litros são. Esses quatro litros, eu acho. Agora, esse aqui também, ó. Doze reais. Mas, aí, os dois. Um grande e um médio. Um grande e um médio. Não está mostrando aqui quantos litros. A maioria vem falando, mas isso não vem. Então, vê esses doze reais. Esses dois, doze. Esses dois, doze. E essas meia-lua, dois reais cada um. São bem bonitos. E eu vou colocar algumas plantas. Provavelmente, alguns, esses assim, eu vou colocar lá na garagem. Que não pega nem sol, nem chuva. Porque eu estou precisando de uns vasos, assim, interessantes lá na garagem. Como eu sempre falo para vocês, eu não invisto muito em vasos. Aqueles vasos bonitão, lindo, maravilhoso, né? Porque é bem caro. Pelo menos aqui na minha cidade, aqueles vasos lá de cimento. Tem uns agora que é de cerâmica. Eles são um pouquinho mais caro, né? Então, eu prefiro não investir em vasos. Eu prefiro comprar as mudinhas de plantas, né? Ter plantinhas. E vasos, a gente vai usando garrafa de produto de limpeza, pote de sorvete, igual em alguns vídeos meus. Só queria compartilhar um pouquinho para vocês daqueles vasos. Depois eu faço um vídeo com eles plantado. Eu tenho dois vídeos já gravados, não sei qual que vai primeiro, porque eu sempre deixo um ou dois vídeos lá na galeria, salvo, gravado. O dia que eu quiser postar e não tiver tempo, aí eu coloco. Não sei qual que vai primeiro, mas eu espero que eu coloque primeiro dos vasos e depois eu já vai com as plantas que eu plantei. Olha que interessante. Minha mão está até sujinha de poeira que eu estava ali mexendo. Era uma... Está vendo? Tem três cabecinhas, três rosetinhas. Uma, duas, três. Três rosetinhas. Era uma só aqui, só que daí deu aqueles bichinhos brancos, aqueles pulgão. Estava tudo branquinho, estava comendo a plantinha, estava acabando com ela. Aí eu passei água e detergente. Passei água e detergente e retirei o talinho, quebrei o talinho. E olha que surpresa maravilhosa. Vieram três rosetinhas na ponta. Geralmente fica assim, ó. Fica uma. Aí no caso eu tive que desfazer. Quebrei assim, ó, um pedacinho. E passei detergente, porque estava cheio de pulgão. E ao brotar, veio as três rosetinhas. Olha que gracinha. Muito bonitinha essa suculenta. É a Sedum. Uma gracinha. Então, o vídeo era esse. Faça um tour pelo canal. Veja os outros vídeos, tá bom? Se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Que eu vou ficar bem feliz de ver o comentário de cada uma de vocês. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí